Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karina e eu ensino você, iniciante, a costurar peças infantis maravilhosas. No vídeo de hoje vamos costurar um conjuntinho muito lindo, eu vou deixar a foto passando aqui do lado, que é um conjuntinho de shorts com um topzinho. Vocês vão adorar porque esse shorts é muito fácil de fazer e eu vou ensinar vocês a como deixar a barra dobrada assim como tá na foto. Agora eu vou mostrar pra vocês os materiais que vamos usar. Aqui eu tô usando tricoline, tá? Mas vocês podem estar usando outros tecidos também. Pros shorts eu peguei essa estampa de borboleta que tá maravilhosa e para a parte da blusinha que é do top eu vou usar esse tom de azul. Vamos usar esse tom de azul também pra fazer a faixa da cintura dos shorts. Vamos precisar de tesoura, vamos também precisar de elástico, um mais grossinho para a parte dos shorts e um mais fininho para a parte do top. E aqui para os moldes vamos usar somente o kit de moldes de shorts. Ele vai de seis meses até quatro anos, já vem todo separadinho, ele vem desse jeito aqui. Esse kit eu não tenho em PDF, eu tenho somente por correio. Então ele já chega desse jeito, já prontinho na sua casa, já cortado, já com margem de costura e também já acompanha o manual com todas as medidas dos elásticos pra vocês cortarem. Então agora um beijo pra vocês pessoal. Já se inscreve aqui no canal porque estamos tendo vídeo os cinco dias da semana. Já aproveita e curte o vídeo aqui embaixo que me ajuda demais pessoal. Então já aproveita e curte aqui. Um beijo e agora sim bora começar o passo a passo de hoje. Aqui eu vou começar pelos shorts. Então eu já estendi o meu tecido na mesa. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando o tamanho de seis meses pra caber certinho aqui no vídeo. Mas vendo esse passo a passo vocês conseguem fazer em qualquer tamanho. Vamos pegar o nosso molde e vamos colocar em cima do nosso tecido. Aqui eu vou colocar um pezinho pro molde não sair do lugar e já podemos riscar a volta inteira. Tira o pezinho de cima, já podemos tirar o molde também. Riscamos uma vez com o molde com a escrita para cima. Agora vamos riscar mais uma vez, mas com o molde com a escrita virada para baixo. Então você vira o seu molde e agora já pode riscar mais uma vez a volta inteira. E agora que já temos as duas partes riscadas, já podemos vir cortando a volta inteira. Aqui para o meu shorts eu só risquei a volta inteira e já estou cortando. Lembrando que eu vou ensinar vocês como que vai fazer aquela barrinha dobrada. O meu caso, como eu só risquei a volta inteira e já estou cortando, o meu shortinhos ele vai ficar um pouquinho mais curtinho, tá? Caso você não queira um shorts tão curto, aqui na parte de baixo, na barra, você acrescenta uns 5 centímetros a mais, tá? Aí seu shorts não vai ficar curto. O meu vai ficar curtinho porque é para uma criancinha bem pequenininha. Prontinho, já cortei as duas partes. Caso você esteja começando na costura e não sabe diferenciar onde que é a frente, onde que é as costas dos shorts, faz o seguinte. Aqui pegamos o meu molde, né? Essa parte aqui, a gente cortou com a escrita para cima. A parte das costas está desse lado. Então faz um xizinho aqui. Essa outra parte a gente cortou com a escrita para baixo. Então a parte das costas, ela está aqui desse lado aqui. Então faz um xizinho. Só para no final você saber onde que é a frente e onde que é as costas, mas dá para saber sim onde que é, tá? Caso você não queira fazer esse xizinho. É mais para quem está começando mesmo e não sabe diferenciar. Vamos já aproveitar para a gente já cortar o elástico do nosso shorts. Para saber as medidas, vou pegar o meu manual e para o tamanho de seis meses, 42 centímetros de elástico. Prontinho. Tudo que vamos precisar para o elástico já está pronto. A faixa para colocar na cintura eu vou fazer por último. E agora vamos cortar o tecido para a nossa blusinha. Aqui eu cortei as medidas para o nosso top. Aqui para o top eu cortei um tecido de 72 centímetros de comprimento por 12 de altura. Eu deixei ele bem comprido porque a gente vai colocar elástico em cima e elástico embaixo. Então ele vai ficar bem franzido. E aqui para a parte das manguinhas eu cortei dois tecidos, tendo 24 centímetros de comprimento por 8 de altura, tá? Os dois tem 24 por 8. E para os elásticos do top eu vou esperar a nossa peça ficar quase pronta para a gente medir e aí eu falo certinho quanto que eu vou usar de elástico. Agora já podemos ir direto para a máquina com todas as peças já cortadas. E aqui vamos começar o nosso passo a passo primeiro pelos shorts. É bem rapidinho, vocês vão ver. Vamos pegar nossos tecidos, vamos abri-los. E vamos colocar direito com direito, estampa com estampa. Coloca um em cima do outro, eles vão se encaixar certinho. E a primeira costura que vamos passar vai ser desde aqui de cima, faz a curvinha e acaba aqui. Então é essa parte. E esse lado aqui também. Começa aqui em cima, faz a curvinha e para aqui embaixo também. Então são esses dois lados. Depois de fazer essa costura, já vamos também levar no overlock para fazer o acabamento nessa lateral. Já costurei as duas laterais e também já fiz acabamento no overlock. Agora vamos abrir, colocando costura em cima de costura. Ele já começa a ficar no formato de shortinhos, ó. E agora vamos fazer a costura aqui embaixo da perna. Vamos colocar certinho, costura com costura. E vamos passar uma costura reta. Depois já vamos levar no overlock também para fazer acabamento em tudo. Aqui embaixo da perna, nas perninhas e também lá na parte de cima. Já fiz todos os acabamentos. Agora vamos fazer a barrinha. Para a gente fazer a barrinha, primeiro a gente vai ter que fazer uma barra de 2 centímetros, tá? Eu vou mostrar como que faz aquela barrinha dobrada. Então aqui eu vou fazer uma barra normal mesmo, virando 2 centímetros. Vamos lá. 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 Já fiz as duas barrinhas E agora pra ele ficar viradinho pra cima A gente faz o seguinte A barrinha tá aqui Tá normal Vocês vão, ó, tá vendo? Pegar a barrinha e vão Virá-la pra cima assim Tá vendo? Vou mostrar por dentro como é que fica Fica assim Eu não dobrei a barra pra cima, tá? Eu não fiz assim Ó, eu peguei ela, tá fofinha Eu meio que abri a barrinha aqui E fui ajeitando ela Até ela ficar desse jeito Tá? Então não é dobrada É ajeitada É assim, ó Vocês vão passando a mão desse jeitinho assim Até ela meio que abrir Ela já vai começar a subir E fica assim A gente vai passar bem com o ferro E a única costura que a gente vai prender Ela dobradinha desse jeito Vai ser no meio da perna E na lateral Então aqui na lateral Vamos ajeitar bem ela E você prende com uma agulha Aí você vai passar uma costura Fazendo aqui, ó Passar uma costura de retrocesso Pra segurar E no meio da perna A mesma coisa E o restante Você vai ajeitando E aí você passa bastante no ferro Que é pra ficar bem assentada E faz a mesma coisa aqui do outro lado também Pra dar certo A gente faz essa barrinha Pra ficar desse jeito É legal a gente fazer uma barrinha grossa assim Que nem eu fiz de dois centímetros Vocês podem tá fazendo até uma barrinha de três Se quiserem, tá? Mas aí na hora que vocês forem cortar O tecido, né? Vocês cortam um pouquinho maior Pra não ficar tão curto os seus shorts Então aqui eu já vou passar o retrocesso Nas laterais Pra ficar bem firme E depois já vou levar no ferro Pra vocês verem como que fica Aqui eu tô fazendo com linha branca Que é pra vocês enxergarem Mas vocês fazendo com uma linha bem da cor do tecido Já fica bem sumido já E já passei com o ferro E ficou desse jeito aqui Talvez não dê muito pra vocês verem Por causa da estampa, né? Que é bem colorida Mas, ó, tá Ficou dobradinha E por dentro dela, ó Pra vocês verem como que fica Aí aparece Opa, aqui Aparece a costurinha Fica desse jeito aqui E agora aqui na parte de cima Só falta a gente colocar o nosso elástico Então vamos pegar aqui Como que a gente vai colocar o nosso elástico? Pega o seu elástico Dobra o meio Marca o meio dele com uma agulha Vou começar a costurar aqui na parte das costas Nessa costura aqui Vou pegar o começo do elástico Vou colocar aqui Vou colocar aqui atrás Um pouquinho abaixo da costura do overlock Assim Deixou o overlock aparecendo E vou começar a costurar Essa agulha que a gente marcou A gente vai vir costurando e vai esticando Essa agulha, ela vai ter que chegar Nessa costura aqui da frente Então Coloca a agulha aqui na costura da frente E vem esticando Costurou Chegou na agulha Que é aqui na outra costura Pega a outra ponta Coloca onde você começou E vem esticando também Você pode estar fazendo desse jeito Ou tem outro jeito também Que é você fazer a barrinha Faz uma barra normal Um pouquinho maior do que o seu elástico Deixa o pedacinho aberto Aí depois que você fez a barra Você passa o elástico por dentro Hoje eu vou fazer desse outro jeito Que eu mostrei pra vocês Desse jeito aqui que eu vou fazer O elástico ele não fica solto Dentro da barrinha Porque as vezes ele acaba dobrando Dentro Então desse jeito aqui O elástico já fica mais firminho E agora vamos virar mais uma vez Pra fazer a barra Então aqui já terminamos o nosso shortinho Ele ficou desse jeito E agora eu vou estar fazendo um passante Pra colocar em cada lateral Esse passante é legal Pra depois que a gente for colocar a faixa na cintura Ela ficar certinha no lugar Porque senão a criança vai começar a andar A faixa vai começar a subir ou descer Então eu vou mostrar pra vocês Como que faz esse passante Aqui pro passante Eu peguei duas tirinhas Eu vou colocar uma em cada lado Mas se você quiser Você pode estar colocando atrás também Então eu peguei duas tirinhas E elas tem 8 centímetros Por 2,5 As duas Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer assim Vamos dobrar um lado Vamos dobrar o outro lado E vamos passar uma costura Em cada lateral Nessa lateral E aqui do outro lado também E aqui do outro lado E eles ficam desse jeito Agora a gente vai colocar aqui na lateral Aqui no meio você coloca costura com costura Aqui nas duas laterais Eu vou colocar uma agulha Só pra gente saber Onde que é o lugar certo de colocar Vamos colocar assim Pega o seu passante Dobra a pontinha Coloca aqui E passa um retrocesso Aqui na parte de baixo É a mesma coisa O meu vou até cortar Que eu acho que eu fiz Grande demais Pronto Tirei um dedo Já vai dar certinho Então dobrou a pontinha Colocou aqui em cima Na parte de baixo A mesma coisa Vira a pontinha E também passa o retrocesso Em cima e embaixo Estimando aqui E tem que ir Tirei um dedo A pontinha E tem que ir A pontinha E vai vir E se colocar Prontinho, já coloquei os passantes e agora a gente vai fazer a faixa para colocar na cintura. Para a faixa eu cortei um tecido bem comprido de 1,20m de largura. Eu quero ele bem comprido porque depois a gente vai fazer um laço na frente para ficar bem bonito. E ele tem 5cm aqui de largura. Vamos fazer o seguinte, vamos dobrar no meio, vamos passar uma costura e depois vamos desvirar. Lembrando sempre de fechar uma das pontas, que aí fica mais fácil a gente desvirar. Aqui eu já desvirei e essa pontinha que ficou aberta, a gente vai dobrar ela para dentro. E aqui você pode estar fechando com uma costurinha na mão ou é só passar na máquina também. E depois eu já vou levar no ferro para dar uma boa passada nesse cinto. E agora todas as partes do shorts já ficou prontas e vamos fazer a blusinha agora. Os shorts com o laço já prontinho eu vou mostrar no final do vídeo para vocês, tá? Então agora vamos fazer a blusa, o top, né? Para fazer o top, vamos pegar aqui o tecido principal, que é do top. A gente vai dobrar ao meio e vamos passar uma costura para fechar essa lateral. Depois a gente vai no overlock, faz acabamento na lateral e já faz também aqui na parte de baixo e na parte de cima. A mesma coisa com as manguinhas. Dobra ao meio, passa uma costura para fechar essa lateral e passa o overlock também, na lateral, embaixo e em cima. Já passei todo o acabamento e agora a gente vai começar a colocar os elásticos. Eu vou começar colocando o elástico primeiro na parte do top. Então aqui para o elástico eu peguei 50 centímetros para a parte de cima, 50 centímetros para a parte de baixo. Para a gente colocar o elástico vamos fazer o seguinte. Aqui a parte do top, essa emenda eu vou deixar bem no meio das costas. Então eu coloco ela bem no meio das costas. E aí você coloca uma agulha para marcar as duas laterais. Aqui a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez no nosso shorts. Pega o elástico, dobra no meio. Marca o meio dele com uma agulha. Vamos começar costurando em uma agulha aqui, em uma lateral. Vem esticando a agulha até chegar aqui. Depois pega a outra ponta e vem esticando até voltar até o começo. Faz a mesma coisa também com a parte de baixo. Vem esticando. Vem esticando. O que é isso? Aí agora você vira mais uma vez pra fazer a barrinha. E agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. E agora eu vou fazer a barrinha. E agora com as nossas manguinhas a gente vai fazer o mesmo processo. E os elásticos na manguinha são de 15 centímetros cada um. E agora eu vou fazer a barrinha. E agora eu vou fazer a barrinha. E agora eu vou fazer a barrinha. Prontinho. Já finalizei aqui. Na parte de cima então ficou assim. E aqui eu coloquei o elástico só na parte de cima. Na parte de baixo eu fiz uma barrinha de 1 centímetro. Então agora a gente vai juntar o top com as manguinhas. Vamos pegar aqui a lateral que é a emenda do tecido. e aqui em cima. E aqui em cima vamos colocar na lateral. Deixa a costura das costas aqui bem centralizada. Coloca a agulha de novo nas duas laterais só para a gente saber o lugar certinho para colocar. aqui. Então vamos pegar e vamos colocar aqui em cima. Coloca uma agulha para segurar. E aí a gente vai dar um retrocesso somente aqui nessa parte aqui. É onde vai ficar bem embaixo do braço da criança. Então é aqui. Do outro lado a mesma coisa. Nessa lateral você coloca a manguinha. Nessa lateral você coloca a manguinha. De preferência passa uma costura assim de pezinho. Para ver se quiser que ela faça uma força de espécie de peito. Então vai seous. Seguindo com a manguinha de peito. Mas é para ver. La vida é para ver. E o nosso conjuntinho já ficou pronto, pessoal. Aqui eu fiz o lacinho, né, com a faixa. Aqui se você achar muito comprido, é só você diminuir o tamanho da faixa. Aqui o nosso shortinhos com a barra viradinha. E o nosso top, tem dois jeitos de usar esse top. Tanto como ciganinha, assim retinho no bracinho da criança. Ou vocês podem colocar em cima do ombro também. Fica bem bonitinho. O que vocês acharam, pessoal? Comenta aqui pra mim, aqui embaixo, da onde que vocês estão falando. E qual a máquina de costura que vocês usam. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita e já curte o vídeo aqui embaixo, que me ajuda demais. Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.